Oito todas as portas do mundo Estiverem fechadas E você perceber que as verdades Estão todas erradas Quando você não tiver um mundo Nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao teu lado Que lhe dê abrigo Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá Lidar o amor Só Jesus Só Jesus Só Jesus Lidará A salvação Só Jesus Nos espera ansiosos E de braços abertos Só Jesus Guiará nossos pés Aos caminhos certos Basta Basta apenas você aceitar As verdades sagradas Estão todas Estão todas Escritas na Bíblia E são confirmadas E são confirmadas Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá Poderá Lidar a mão Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Lidará A salvação Se a salvação Me diz 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 Todos os dias Diz 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 Jesus Diz 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 Que Diz Só Jesus, só Jesus poderá lhe dar amor, só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação, só Jesus lhe dará a salvação. Amém.